Saudações transportadoras, Léo Doca na área. Sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre a vida em movimento. Todos os dias aqui no canal da TV Transporta Brasil, trazendo vídeos, conteúdos exclusivos sobre transporte de passageiros, de cargas e sobre a logística. E é claro que hoje a gente vai trazer mais novidade para vocês. Esse caminhão que está atrás de mim aqui é o novo Actros da Mercedes-Benz, versão 530 cavalos. É o 2653. A gente vai fazer uma avaliação e você não vai perder nenhum detalhe. Falando em detalhes, vou mostrar para vocês aqui que esse caminhão é uma edição especial porque ele traz aqui na frota de promoção da Mercedes o logo do movimento A Voz Delas, que é um movimento que valoriza a participação das mulheres no transporte. E claro que o Transporta Brasil foi o primeiro parceiro desse movimento. Curte o vídeo aí. Música Fizemos um percurso de cerca de 70 quilômetros a bordo do novo Actros 2653 LS da Mercedes-Benz no entorno do ABC Paulista. Internamente, o caminhão agrada muito pelo espaço da cabine, que foi desenvolvida no Brasil e pela performance na rodovia também. A cabine tem altura de quase 1,90m, com piso praticamente plano. O conjunto de bitrem estava puxando seu peso bruto total de 74 toneladas no limite da balança, em uma composição de 7 eixos. Essa versão tem como diferencial o motor MBOM471LA de 13 litros e 6 cilindros, que alcança uma potência de até 530 cavalos a 1.600 rpm e um torque máximo de 2.600 Nm a uma rotação de 1.100 rpm. Essa versão de cavalo mecânico tem tração 6x4. O novo Actros foi lançado em 2019 pela Mercedes-Benz com destaque para suas características digitais. Todo o painel do motorista é concentrado em uma tela de alta resolução, que exibe as informações de forma eletrônica, com diversas configurações. Tem ainda uma tela central multimídia, auxiliar, que complementa os comandos e as configurações. No console central, uma plataforma de recarga por indução para celulares complementa o clima digital e a modernidade desse cavalo mecânico. O novo Actros 2653LS teve uma performance notável em rodovia nesse trajeto, em pavimento sempre de boa qualidade. Fez uma média de consumo total de 2 km por litro de diesel, transportando o limite de peso regulamentado. O câmbio automatizado modelo G291 Powershift 3, de 12 velocidades, trabalha rápido e quietinho. As trocas são bem suaves e a curva de torque do caminhão permite que ele trabalhe em marchas altas, mesmo em trechos de subida, o que ajuda na economia do diesel. Outro sistema que ajuda na economia é o piloto automático preditivo, que usa informações de geolocalização para monitorar a aceleração e a frenagem do caminhão, ajudando a caixa Powershift a fazer as trocas de forma inteligente. Esse modelo é o mais potente da Mercedes-Benz fabricado no Brasil, e a versão que testamos trazia o pacote completo, com bicama, geladeira, acabamento especial e bancos em revestimento especial. De série, o novo Actros chega equipado com um sistema ABBA, que une imagens digitais com um radar de micro-ondas, para detectar obstáculos na via e fazer a frenagem ativa do caminhão. E tem mais eletrônica, em vez de espelhos retrovisores, essa versão do novo Actros tem o sistema MirrorCam, que utiliza uma câmera digital de alta definição e duas telas para dar maior visibilidade para o motorista. No geral, a operação de cargas rodoviárias de alta tonelagem com o Mercedes-Benz Actros 2653LS se mostra ágil, segura e com uma média de consumo condizente com esse tipo de operação. É de fato um caminhão inteligente que inseriu tecnologias que viraram regra no transporte brasileiro. Extremamente recomendável. Está aí o caminhão mais potente da Mercedes-Benz fabricado no Brasil. E você que transporta o Brasil de verdade, claro que não vai embora sem deixar aquele joinha que ajuda muito o nosso trabalho e também se inscrever aqui no nosso canal e ativar todas as notificações. Muito obrigado a vocês que assistiram o vídeo até aqui e até a próxima. E até a próxima.